Saudações pessoal, saudações, saudações, saudações pessoal Galera, tamo aqui hoje na garupa do Mumu 6, galera Tamo com o amigo nosso, o Leandro É um cara que tem um canal super legal no Youtube O canal Cartão de Crédito Alta Renda Ele vai falar um pouquinho do canal dele pra vocês Vai passar algumas dicas aí pra vocês E é isso aí Leandro, por favor, se apresente aí E fala um pouquinho de como você teve a ideia de começar com o canal E vamos lá, Leandro Beleza, pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro Vieira Eu sou do canal do Youtube Cartões de Crédito Alta Renda Sou administrador de empresa, formado em marketing também Abrimos o canal aí do Youtube E estamos aí, focando aí no pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda Bacana, bacana Como é que você teve a ideia de criar o canal, Leandro? Então, lá em setembro de 2016 Eu estava cansado já com esses cartões E com esses bancos físicos, né? O pessoal que estava aí pagando muito dinheiro pra banco Tarifa, cartões de crédito Aí saiu o banco original Tentei fazer um cartão E abrir a conta com o banco original Fiz sem intenção nenhuma de abrir canal no Youtube Apenas pra explicar pro pessoal Que abrir a conta no original foi muito simples e fácil E de repente o original mandou pra mim um cartão Mastercard Black Do nada, rapaz E eu falei, puxa É um banco da hora Com tarifas, né? 9,90 por mês Você pode fazer saques Teds limitados Sim Eu falei, eu vou fazer um vídeo mais legal aí Pro original Fiz o vídeo, deu 250 mil visualizações Certo E o pessoal começou a pedir pra mim Leandro, faz um canal e tal E aí eu fiz o segundo vídeo Que foi pelo Banco Intermédio Digital também E assim começou o nosso canal Sim Bacana E Leandro, o teu canal, né? Ele chama Cartão de Crédito Alta Renda Então quem não é alta renda não pode ver o canal Não tem nada a interessar Como é que funciona isso aí, Leandro? Não, não O início foi pra fazer realmente pra o pessoal Cartões de Crédito Alta Renda E depois nós falamos Não, eu vou seguir um patamar Que todo mundo pode ser alta renda Certo Então imagina uma pessoa que tem um cartão aí Do Banco Intermédio Não de categoria Black nem Plat Mas ele tem um limite aí de 10, 20 mil reais Sim Ele tem muito mais limite que um cartão Black Que muitas pessoas tem por aí Com 10 mil de limite Sim Então o alta renda pode ser você Pode ser eu Pode ser uma pessoa que tem o cartão da C&A Da Riachuelo Ele pode ser alta renda Entendi Então não é a cor do cartão que determina a alta renda É o limite, né? É O cartão alta renda O pessoal busca mais pro lado fosco Um cartão cinza, um cartão preto Ele é mais discreto Certo Os cartões mais É... A gente fala chequei que é colorido Ele é um cartão mais voltado pro público de baixa renda, né? Certo Você fala assim Um cartão da C&A, da Pernambucana Cartão de varejo Ele é colorido Você pega um cartão do Bradesco vermelho Sim Um cara que é de alta renda não quer um cartão desse, né? Sim Então a cor também, ela identifica quem é o tipo de cliente Certo Mas o cara pode ter um cartão coloridão Às vezes com mais limite do que um black Exatamente Pode sim É legal Pode ter um cartão, por exemplo Um cartão da Casa Bahia, por exemplo Ele tem um limite aí de 30 mil reais De um black com um cartão de 10 Entendi, entendi E qual que hoje é a principal vantagem Ou as principais vantagens De quem tem um cartão de crédito alta renda Um black, um platinum, um Amex Gold Qual que é a principal vantagem As principais vantagens que essa pessoa tem Então, você imagina Hoje um cliente de baixa renda Ele paga anuidade de cartões E ele tem poucos benefícios Tendo o seu cartão Certo Por exemplo, esse cartão da Casa Bahia Que ele paga anuidade E não tem benefício nenhum Em programa de fidelidade, certo? Certo E ele pode ter 30 mil de limite Mas ele vai pagar anuidade E não vai ganhar nada por trás Certo Já um cliente de alta renda Você imagina ter um cartão Platinum ou black Vamos falar do MasterCard Black O cara que viaja bastante Tem acesso à sala VIP em Guarulhos É acesso gratuito Você e mais acompanhantes Onde você pode tomar, beber A vontade lá Tomar um banho legal Dentro da sala VIP em Guarulhos Para viajar Isso Quem nunca viajou não sabe Mas a sala VIP não é só comes e bebes Você pode tomar um banho Pode descansar Exato Tomar banho Você pode descansar lá Dormir Tem um monte de coisa legal Legal Você tem acesso a seguros de viagem Tratado de xerrem Você tem seguros Que cobre acidentes pessoais Você tem serviços residencial Você tem serviços de encanador Eletricista Chaveiro E outros serviços mais Que o cartão de black Ele proporciona para esse pessoal Além das milhagens Que pode chegar E até seis pontos Que é o caso do Santa Dé Nesse mês de julho Que o cara pode ganhar Até seis pontos por milha Sim, sim Sim, exatamente E hoje milhagem Não sei se você sabe A milhagem hoje É um ponto Um fator positivo Com o cartão Onde o cara pode Ele trocar por produtos Ou vender as milhas Por dinheiro Trocar por dinheiro, né? Exatamente Inclusive tem muitos bancos Que estão dando aquele cashback Como é que funciona esse cashback? Explica para a galera Que não conhece, Leandro O cashback É o dinheiro de volta na conta Então, por exemplo Tem poucos bancos hoje Que trabalham com cashback Sim Então de banco hoje Que trabalham com cashback É o banco original Ele trabalha Tanto na função do débito Certo Até o Mastercard Black Crédito deles Certo Tem o City Cashback O City Bank Cashback Certo E tem também o Santander Hill Road Que também transforma em cashback Legal Tem também agora o cartão Das Fintechs O Trig Certo Que é um cartão também Que saiu agora com cashback, né? Certo E o cashback é o quê? Tudo que você compra Na fatura do cartão Se transforma em dinheiro Novamente na sua conta Certo Certo E Leandro A gente sabe aí que Eu acompanho o teu canal também Então eu vejo os comentários lá Tem muita gente que às vezes fala Que tem, por exemplo O nome limpo Que tem renda alta Uma renda boa aí E não consegue aprovar um cartão Por que que isso acontece, Leandro? Então, o score de crédito Ele veio com muita força para o Brasil Certo Então, quando foi liberado o Cadastro Positivo em 2012 Se eu não estiver enganado O Cadastro Positivo nasceu Com a ideia De melhorar a análise de crédito Dessas pessoas que não conseguiam crédito Só que pelo contrário Só que pelo contrário Vem acontecendo também Que o Cadastro Positivo Ele vem derrubando Muitas pessoas que tinham negativação Ou teve nome negativado E os pontos que ela tinha no CPF foram derrubados E aí acontece o quê? Quando o score está baixo Ela não consegue crédito Ou não consegue cartão E quando ela consegue Ela consegue com um limite muito baixo Certo Então, geralmente essas pessoas Não estão conseguindo Porque o seu score No Serasa No Boa Vista E no SPC Brasil Está muito baixo Certo E como é que a pessoa faz Para subir esse score, Leandro? Deve ser uma pergunta Que muita gente faz, né? Então, eu faço muitos vídeos Falando de score Então, um deles Para a pessoa melhorar o score Ela tem que fazer o quê? Pagar suas contas em dias Colocar sua vida financeira em dia Primeiro Certo Colocar suas contas de água Luz, telefone Boletos bancários Internet Telefonia celular Se possível Um débito automático E deixar cair o dinheiro na conta No dia que for vencer a fatura Certo Para quê? Para que não bata o boleto e volte Certo Para não atrasar Isso Se não conseguir fazer isso No dia que for vencer Ou um dia antes Se possível Pagar essa dívida Não deixando Calcular juros Porque se pagar em atraso O sistema vai entender Que ela é uma má pagadora Entendi Entendi E aí ela pagando em dia Essas contas Fazendo movimentação bancária No banco Cartão de débito Crédito Pagando a fatura do cartão em dia Caso ela tenha Tudo isso vai ajudar ela A melhorar o seu score Entendi Entendi E agora sim O cartão de crédito Alta renda Que nem você falou Ele é vinculado Exclusivamente na renda Ou a movimentação Também ajuda a pessoa Como é que funciona? Existe bancos Que esse banco Ele faz o que? Conforme o cliente Ele é muito antigo Na agência Pagou em dia O banco não vê histórico Negativo desse cliente Nem de risco Ele convida o cliente Mesmo ganhando R$ 1.500 Para ser exemplo Um cliente Uniclass Um cliente Van Gogh Um cliente Prime Um cliente Exclusive Depende muito Também do cliente Do perfil Do CPF Desse cara Entendi Agora tem casos Que ele tendo Uma boa movimentação Bancária Por exemplo Ele está lá No varejo E de repente Ele ganha R$ 5.000 Ele pode se Autoconvidar Para a Uniclass Para o Van Gogh Também Certo Entendi Tá certo Então assim Aquela pessoa Que quer muito Ter um cartão E de repente É uma boa pagadora Conversar com o gerente Trocar uma ideia Às vezes dá certo Ajuda também muito Ajuda bastante Hoje o gerente Ele é o pilar de tudo E o cliente Ele tem que ter Essa vontade também De saber falar Com o cliente Com o gerente Para que o gerente Entenda o seu desejo E saber pedir também É Tem clientes Que ele ganha Exemplo Vamos falar R$ 5.000 E já chega Com três pedras Na mão Querendo virar Prime Ah mas meu amigo É Mas seu amigo É diferente de você O CPF dele Não é igual ao seu Você não é igual a ele Então cada cliente Tem um tipo De score Cada cliente É um tipo de cliente Então ele tem que entender Isso também E o canal O canal acaba ajudando Também Porque assim Tem muita gente Que acaba pegando O cartão de crédito E achando que aquilo ali É um dinheiro livre dele Não entende Que é um crédito Como é que o canal Ajuda aquela pessoa A fazer aquela A economia financeira A parte de De se controlar Nos gastos Você tem essa preocupação No canal Você já fez vídeos Falando disso A maioria dos meus vídeos São vídeos São vídeos De autoajuda Certo A maioria dos vídeos Que eu faço Eu falo pro cliente Protegendo ele de golpes Que ele pode cair Pela internet Em grupos de whatsapp Telegram Eu falo muito sobre isso Pro meu grupo Do canal Eu falo também Sobre o score E a potência do score Pra esses clientes Inscritos Certo Eu falo também De investimento Em algumas partes Do vídeo Nós tocamos em assunto De investimento E nós vamos bater forte Daqui pra frente Também sobre investimento Então eu oriento muito o cara Aqui nos vídeos Na maioria deles Eu falo Pessoal Ao abrir a conta Verifique se você precisa Dessa conta corrente Se você precisa mesmo Desse cartão de crédito Porque quanto mais contas A pessoa abre Mais cartão tem Mais endividamento Ela vai ter Isso O endividamento É um fator É se pensar Quando a pessoa tem o cartão Porque as vezes O limite está ali pronto Pra pessoa A pessoa acaba usando Mas a pessoa tem que pagar Também né Pois Lógico Você viu agora Que o Serasa Experian divulgou A quantidade de milhões De pessoas Endividadas no Brasil Nunca na história do Brasil Teve tantos milhões De brasileiros Endividados 50, 60 milhões Foi um número absurdo 60 milhões De pessoas Estão endividadas Se você pegar A população ativa Aí quase a metade Da população ativa Vamos falar aí Que nós estamos falando De 30% Se eu não me engano Sim A população Depende no país Então O que está acontecendo agora Crescendo Essas fintechs Que vem crescendo agora Que é Abrindo cartão De crédito Para negativado Que é cartão pré-pago Na verdade Certo É conta corrente Para negativado Que é através de fintechs Que não tem intervenção Do Banco Central Certo Então isso A população Está mudando O conceito Na verdade E muitas empresas De cartões pré-pago Vem crescendo hoje E tirando clientes de banco Entendi E qual é a principal Fraude A principal preocupação Do canal Você falou Que você previne Que você dá dicas Contra golpes E tudo mais O que mais acontece O que você pode Passar de sugestão Para a galera Que assiste o canal Para tomar cuidado Com o golpe O que você passa De sugestão Nós temos Eu tenho muitos clientes E muitos inscritos No canal Então o que acontece A maioria das pessoas Buscam por uma conta Corrente boa E um bom cartão De crédito E os golpistas Estão vendo isso Em todas as redes sociais Certo Então o que eles oferecem Eles vêm Através do Youtube Do Whatsapp No reservado Ele convida Essa pessoa A comprar Um cartão de crédito Com limite alto Então o que ele faz Ele mexe na filha Dessa pessoa A pessoa está com o nome No SPC Ou não Mas ela quer um cartão black O que ele faz Ele fala Eu te dou um cartão black Com 40 mil de limite Você deposita 4 mil Na minha conta E eu te mando O cartão do banco safra Do banco botarantim Mas nada mais é Que isso é um golpe Porque banco nenhum cobra Para mandar cartão de crédito Não é verdade Certo E hoje milhares de pessoas Caem nesse golpe Entendi Se você entrar no canal Você vai ver os comentários De pessoas que caíram no golpe Dando 1.200 5 mil reais Para golpista Então não pague nada Para ter um cartão de crédito Cartão de crédito Não se vende Certo Cartão de crédito De banco De fintech Não se vendem Cartão pré-pago Sim Paga para emissão Para postagem Isso sim é pago Cartão pré-pago Você paga Para receber o cartão Cartão de crédito Você não paga Você já viu na história De falar com o Santander O Bradesco O Safra O Panamericano O Votorantim Cobrou de alguém Para mandar cartão Nunca Pois é Então Esses são os clientes Que caem no golpe Que pagam para ter cartão de crédito E hoje assim Quem está conhecendo o canal Quem vai lá para o seu canal E quer saber como ter um cartão de crédito A pessoa não tem conta em banco ainda A pessoa tem que ter conta em banco Não tem que ter conta em banco Como é que funciona isso, Leandro? Não precisa ter conta em banco Para ter cartão de crédito A maioria dos bancos hoje Eles liberam cartão de crédito Sem ter conta no banco O Bradesco permite isso O América Express permite isso O Itaú permite isso O Santander permite isso O Citibank permite A maioria dos bancos Não precisa ter conta corrente Você entra no site Soliciza pelo site Ou por um agente Que é Um agente Ele é um agente oculto Que o banco Ele seleciona essa empresa E vai atrás de clientes De perfil de potencial Certo É o caso do América Express Do Santander América Airlines E assim vai Certo Então o pessoal não precisa ter conta em banco Para ter cartão de crédito Certo E conta corrente também não A conta corrente hoje Você não precisa ter uma conta corrente do banco Hoje nasceu aí milhares de fintechs Que você pode ter uma conta de pagamento Que você pode transferir dinheiro Fazer depósito para o boleto E ter um cartão pré-pago Para controlar a sua vida financeira Legal Quem não tem controle financeiro Um cartão pré-pago Ele ajuda muito as pessoas Aqui no Brasil A cultura não foi canalizada ainda Certo Hoje o pessoal utiliza muito Da malandragem De ficar cinco anos Sem pagar a sua conta Para caducar a dívida Mas isso está mudando A cultura do sistema brasileiro Está mudando Isso daí também A pessoa que faz isso Não vai ter mais crédito nunca mais Ela está tendo problema Com o Banco Central Porque o Banco Central Que é o CISBACEN O CRC O Cadastro Consumidor No Banco Central Fica negativado E todos os bancos Têm acesso a saber Que essa pessoa causou prejuízo Ou é uma pessoa Que traz problema para o banco Entendi Então isso aí está mudando muito E as pessoas não conhecem isso Legal Bom Uma ótima dica aí E o nosso canal aí Alta Renda Nós estamos passando Todas as informações Para os clientes É o único canal Do YouTube E no Brasil Que traz todas as informações De cartões de crédito Falamos de conta corrente De investimento E de uma maneira Simples e fácil Para que a pessoa entenda Legal 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 mesmo Então eu vou estar pedindo aí Para todo mundo Que está assistindo esse vídeo Se inscreva lá no canal Cartões de Crédito Falta Renda Nosso amigo Leandro Mande suas dúvidas Suas perguntas Ele tem bastante vídeo lá Então procure no histórico Dos vídeos Peça novos vídeos Para ele lá E aí assim que der A gente vai fazer uma live Com o Leandro Vai tirar outras dúvidas Ok galera Queria agradecer muito A presença do Leandro Aí no Garupa do Mumu E pode dar suas considerações Aí Falar o que você quer Convidar o pessoal Leandro Tá certo Pessoal Queria agradecer aí O Mumu Por ter me convidado A participar na Garupa do Mumu Aqui Eu falei para ele Que eu sou meio durão Para andar numa moto Aqui Nós estávamos proibidos Para gravar esse vídeo Aqui Já há uns dias Mas a insegurança Minha é demais Mas o Mumu Gente boíssima demais Um amigo meu De coração Quero agradecer ele Primeiramente Vocês aí do canal Do canal do Mumu Eu sou seguidor também E que vocês Dê um curte Lá no nosso vídeo Cartões de crédito Alta renda Show Leandro Vieira Youtuber Nós estamos lá Para ajudar vocês Eu respondo todo mundo Da maneira que eu possa Responder de manhã Tarde e noite Até as duas Três da manhã Eu estou respondendo vocês Lá Tá certo Show É isso aí Brigadão Leandro Forte abraço aí Para todos Valeu galera Valeu galera